Até mais gente! Vão com cuidado! Vão pela sombra! Cuida direitinho do nosso navio! Que peda maestru das vezes, falou? Ah, tô de boa. Ah, vou ter que encher a cara de tanto obedecer essa mulher cretina. Muito bem, lá vou eu. Pesquisar, pesquisar. Ai, ai, a senhorita Nami carregando os materiais pra pesquisa é tão cheia de energia. Senhorita Nami, maravilhosa, mativa, mativa. É só tocar o berrante que o idiota obedece.